Oi pessoal, tudo jóia com vocês? Eu tô bem sim, graças a Deus. Começando mais um conteúdo aqui, ó, excelente pra vocês, um vídeo que vocês estavam pedindo demais. Mas primeiramente quero agradecer a Deus pelo fome de cada dia, que Ele nos proporciona da gente chegar do trabalho, da escola, né, ou de um passeio e ter oportunidade de conversar com Ele, agradecer a Ele por mais um dia, né, da gente ter uma família pra gente conversar, pra gente contar muita piada e prosa boa. Quero agradecer a Ele do fundo do meu coração também, por cada um de vocês, que em tão pouco tempo, né, em apenas 4 anos aí que a gente tá nas redes sociais, a gente é uma família tão grande, tão amável. Quero agradecer a vocês do fundo do meu coração, porque se não fosse por você, cada um de vocês, cada um desses 220 mil seguidores aqui no YouTube, a gente não estaria aqui. Então, muito obrigada a você, que faz parte da nossa família. E o calorão aí, meus filhos, como que tá? Nossa Senhora, viu? Eu não canto falar, mas aqui parece ter uma cabeça de burro enterrado, viu? Em cada canto da fazenda, porque, ô, o negócio tá feio, gente? Nossa Senhora! Eu não sei se é a região que é ruim de chuva, ou se realmente tem uma cabeça de burro enterrado aqui, porque, ô, louco! Vocês já ouviram essa expressão? Quando não chove, os povos mais antigos falam assim, ah, tem cabeça de burro enterrado. Eu não sabia até o início do ano, que tava chovendo a região inteira, onde a gente morava, e lá onde mesmo a gente morava, não chovia. E meu pai, mas a minha mãe falava assim, tem cabeça de burro enterrado aqui. Eu falava assim, mas que trem é esse, cabeça de burro? Aí eles foi e me explicou, gente, que é quando não chove, aí os antigos falam que tem cabeça de burro enterrado. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Deixem nos comentários. Se você ainda não deixou o seu like, dê o seu like aqui. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Conteúdos novos todos os dias, às 13 horas, tá certo? Então fiquem ligadinhos de segunda a segunda aí, ó. Muito conteúdo bom, tenho certeza que vocês vão gostar demais. Compartilha aí o nosso canal, pra que mais pessoas possam nos conhecer e fazer parte ainda mais da nossa família assistindo nossos conteúdos. Já deixem nos comentários o que vocês estão achando aí dos nossos vídeos. O que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar. Toda sugestão aí, ó, é super bem-vinda, tá certo? Se você ainda não é membro do canal, vem ser membro você também. Lá você tem exclusividades que apenas os membros proporcionam. Me segue no Instagram, Camila e Moto Oficial. Stories, publicações todos os dias aí, 24 horas por dia. Me segue lá pra vocês ficarem por dentro de tudo que a gente tá fazendo. Me segue no Facebook também. Stories, Bom Dias, Reels, publicação aí, ó, também. O dia inteiro, me segue lá. E me segue no TikTok também, vídeos excelentes também. Facebook, Camila e Moto A Vida na Roça. Instagram, Camila e Moto Oficial. E TikTok, Camila e Moto Oficial. Tá tudo aparecendo aí na tela e na descrição do vídeo, pra quem quiser ir lá e nos seguir. Eu tô toda hora parando e limpando o suor, gente. Ai, ô, se Deus não ajudar nós, nós vai morrer tudo queimado. Mas tá uma hora que chova, né? Eu estava falando a previsão humana, que é a previsão que conta mesmo, é só a de Deus, né? Mas eu estava falando a previsão do tempo, que em dezembro vai ter um grande índice de calor. Se tiver mesmo, se for mais calor do que já tá, já era, queridos. Foi muito bom ter conhecido vocês. Bom, falei pra vocês no início do vídeo que hoje era um vídeo que vocês estavam querendo demais. É a receita mais pedida aqui do YouTube. Muitas pessoas falam, ah, vocês não olham os comentários, por que vocês nunca olham os comentários, vocês não respondem a gente. Essa é uma receita que vocês pediram, viu, gente? Eu postei lá no Instagram e no Facebook e muitas pessoas acertaram aí nas enquetes, tá? E muitas pessoas erraram também, viu? Mas muita, muita, muita pessoa acertou. Quem acertou aí, meus, parabéns. Vamos lá, então, dar oi pros meus pais. Pessoal, eu tava lendo os comentários de vocês ontem no vídeo e eu percebi que tinha um comentário, pessoal, que, inclusive, ele tava em destaque. E eu vou ler aqui pra vocês. É a Marisa Rezende. Camille, minha mãe tem 80 anos. Tenho um sonho de te conhecer. E aí, na sua roça. Assim que estiver, tudo ok. Aí, posso levar ela até vocês? Marisa, com certeza você pode trazer a sua mãezinha aqui em casa, viu? Será muito bem-vinda. E fala pra ela que eu mandei um super beijo pra ela e muito obrigada pelo carinho. Que ela continue sendo essa pessoa incrível que ela é. Guerreira, trabalhadeira. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem recebidos aqui em casa, viu? Podem vir assim que vocês quiserem. Beijão pra vocês. Entra em contato com a gente no e-mail. DanielCamillo.Camillo1.com Ou no direct do Instagram, viu, pessoal? Daniel Camillo Agro. Oficial. Porque o meu, eu recebo muitas mensagens. Então, acaba que um vai atropelando o outro. E acaba que eu vou pulando uns pra responder. Mas me manda lá. Lá no Instagram do meu pai, Daniel Camillo Agro. Que, ó, a gente pode marcar uma visitinha. Beije já, então, Marisa e a sua mãe. Muito obrigada pelo carinho, tá? Um beijão pra vocês. Tenha um ótimo dia. Pai, dá oi. Ô, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá bom, Camillo? Graças a Deus e tu? Graças a Deus, bom demais. Só esse calorão que tá... Tá outro, tá? Nossa Senhora, gente. Mas no dia não tem que conviver com ele, né? Então... Depois, no decorrer do vídeo, se quiser mostrar os pastos, já tá torrando tudo de novo. Tá. Choveu já tem uns cinco dias, né? É. Naque a veste na viagula pro sul de Minas. Aí depois choveu bem em volta aí, bastante mesmo, pros vizinhos. Graças a Deus, né, que vem pra eles. Mas pra nós não choveu. Mas aonde não choveu, as lavourinhas tá tudo enroladas de novo. Parecem que não veio chuva nenhum. E a previsão do tempo? Como que tá? Todo dia marca 70%, 60%, 80%. É... Um milímetro, quatro milímetros. Mas não tá chovendo. Em pleno, virando pra dezembro, né? Então... A gente tem a realidade que nosso coagulho tá seco. Sim. E os rios não deu nem o enchente ainda. Não. Eu tava comentando com o pessoal, que o senhor comentou com a gente aqui, que em dezembro vai ser o índice do EUNIN, né? O ápice dele, né? Isso, o ápice. É, o pessoal tá comentando que em dezembro agora o EUNIN vai ser o ápice dele. Vai ser mais quente do que a gente tem vivido aí. E aí, como que tá na previsão do tempo aí na região de vocês? Conta pra gente. Dá oi, mãe. Oi, é. Tudo jóia? Não, minha fé. Jóia e o calor, hein? Sim. Ai. Aham. Bom, então vamos lá. Vamos contar pro pessoal que receita é essa que tantas pessoas estavam pedindo. Ansiosas. Eu também tô muito ansiosa porque, sinceramente, viu, gente? Eu prefiro essa receita do que o queijo. Não, mãe, até não é que é bobo pro bebê. Eu tô falando também, eu sou bobo pro bebê. Eu acho que é um dos alimentos mais gostosos da roça. Com certeza. Um dos mais cobiçados. Sim. Queijo também, gente, é. Mas esse que eu vou fazer hoje é um dos mais valorizados da roça. É. Pior que as coisas da roça, gente, vou ser muito sincera pra vocês, né? Valorizado não, mas só que isso daqui é muito valorizado. É pra algumas pessoas, né? É pra algumas pessoas. Eu acho que só... Eu tô entendendo o que eu quero dizer. Eu quero dizer a pessoa que faz, que produz. Por exemplo, você vendeu um queijo hoje... E vai vender, né? Aqui na região, o quilo do queijo tá R$16,00. E o litro do leite tá R$1,40. Tem muita gente falando que se cair mais um pouquinho vai soltar a saca, vai aquilo. A ração, você vai comprar R$85,00, não vai derrar o saco... Acaba que sai de um prejuízo. Não dá pra ração, não dá pra nada. Não dá pra nada. Eu tiro a experiência por aqui em casa, né? E tem duas vacas só que com ração, né? E o resto fica solta no parque. Não dá pra nada. Não dá. Não rende de jeito nenhum. Tem muito, esse produto é grande, hein? Pois é, igual o GES, vamos supor, né? Mas ele dá ração, não dá? Dá também, ração. Ele dá silagem, né? Silagem, ração, beleza, né? Isso. E vamos supor, quem mais? Pessoas que tem freestyle aí... Você quer dizer, por exemplo, vai vender um pouco hoje, Caipira. Dá R$6,00 o quilo. Então. Daqui a hoje eu não vou achar pouco pra comprar, não. Não. Eu tava falando, pessoal, eu acho que a única coisa mais valorizada, o único alimento, vamos falar assim, né? Mais valorizada do que essa receita que a gente vai fazer hoje, é a banha de porco. Mas mesmo assim, ainda não tá. Eu acho. Diminuiu bastante. É. Eu acho que a mais valorizada é a banha. Mas isso também gratiu muito. O pai hoje tava contando história que um senhor aqui no município vivia de fazer essa receita. E parou pra fazer queijo. E ele falou que se cair mais um pouquinho o queijo... Vai parar de fazer tudo. De fazer tudo. Porque não compensa. Porque tudo dá trabalho. O queijo dá trabalho. Que nós vamos fazer hoje. Dá muito mais trabalho que eu não queria. Eu acho. Dá muito mais trabalho. Porque tudo dá trabalho. Eu acho que pela dica que a gente já tá dando, você já sabe o que é, né, gente? Deixa aí nos comentários. Pausa esse vídeo agora e deixa nos comentários. Não vale roubar, viu? Aê, pausaram, né, gente? Já deixou nos comentários? Dá tempo ainda, tá? Vamos começar. Porque eu acho que tem gente aí que vai fazer sacanagem com nós, hein, gente? Vamos começar, então, a fazer receita. E depois, quando tiver tudo mais preparado, a gente conta pra eles. Pode ser? Vamos lá. Então, bora lá, viu, gente? Primeiro passo é o quê, senhora cozinheira, mão chefe? Primeiro passo é mostrar o que que tá ali dentro. Ah, então vamos lá. O que será que é, hein, gente? Mostra. A coalhada, né? A coalhada. Olha isso. Nós tiramos uma lata de leite da Morena da Xuxa. Esse leite tá aqui tem 4 de hoje. 4 de centeira a noite. Já tá com o cheirinho do produto que nós vamos fazer. E o primeiro passo é separar a gordura da coalhada, né, né, gente? A gordura que dá por cima aqui, ó. Que dá uma gordura por cima dessa coalhada. Pra nós aproveitar ela depois. É desse jeito. E nós já fizemos essa receitinha que eu avrei no canal. Foi a primeira, mas foi pouco. E hoje a pouco a zerar foi a primeira vez que eu tô fazendo, né, cara? Com certeza. Vai ser a primeira tentativa, né? Sim, senhor. Pra falar que é de verdade. Porque o volume agora é grande. Então bora. Pega uma colher e pega uma vasilha e tira, gente. Ah, já cheguei na coalhada. É, você tirou muito. Qual pintinho, como é? Tem que tirar só por cima. Da outra vez não deu essa manteiga. E essa manteiga aqui que é um dos detalhes pra... Pra dar um detalhe mais bonito, né, negra? Na verdade não vai mudar não o gosto, é o... Não, o gosto não vai mudar. Agora eu quero te pedir uma coisa. A senhora faz os dois jeitos? Dois jeitos? Do moreno e do branco? Não, esse aqui é que vai fazer o moreno do queijo, né? É, é a gordura. A gordura. Aí depende se ela vai ficar morena ou não, né? Não, mas é o país ferrado. Uai, eu tô vendo isso, porque é à toa que ele não joga. Se você quiser mostrar aqui, ligar o frente, Camila. Olha a diferença. Você consegue ver a diferença da manteiga. Tá dando pra ver já. Pra, olha lá, ó. A manteiga é mais amarelinha. Isso daí também dá pra fazer, tipo assim, a manteiga que a gente compra nos mercados? Dá. Eu acredito que dá. É só bater ela. Tem gente que bate ela... Com alguma outra coisa, né? Com o purificador, na batedeira. E vai guardando ela. Foi coaiada junto, pai. Eu queria guardar, Camila, juntar assim, dos leites pra mim fazer bolachinha de nata. Eu até, eu digo, nós fervo leite, não fervo todinho. É raro eu ferver um leite aqui em casa pra nós. Mas quando eu fervo, eu... Aquela nata que fica por cima do leite ali, eu tomo ela quase toda. Eu adoro aquelas natas. Ah, credo. Eu vou passar, juntar pra mim fazer bolachinha. É bom que nem gripar a pessoa não gripe. É, nunca experimentar. Eu adoro ela com café, ela pura. Eu também gosto. A rapa, o que eu fervo mais aqui é só... Fervi essa semana ali, porque tinha danado uma galinha botando assim na minha farnada. Eu não quis tirar ela. Sim. Aí eu fervi no fogão. Aham. Aí eu... Ela deu aquela nata grossa por cima e a rapa por baixo. Aham. Eu fui despejei num copo, rumei ali, eu rapei tudo. Ó. Comi a nata por cima e a rapa. E tem aquela... Nossa senhora, tinha pra cá se na cabeça um pintinho matava. Mas também tem o... Que fica por baixo. Que tipo assim... Sabe quando deixa ferver demais o leite que fica aquele trem por baixo? Eu achei que era aquela por cima que fica do leite. Sim, mas você tem que guardar, né? Pra você fazer as bolachinhas de nada. As coalhadas. Agora debaixo dá pra você comer. Quando meu pai vai separando ali, que já tá quase acabando... Deixa eu mostrar a minha escolapicita pra vocês. Tá quase, gente. Gente, eu ainda não olhei se elas estão botando. Mas ó, tá faltando um, não. Vocês estão vendo? Ela tá lá dentro. Provavelmente já deve estar com bastante ovo, né, Fred? Ó o Spike aqui também, gente. Dá um oi pro pessoal, Spike. Ó o brinquedinho dele. Gente, pensa num bichinho que faz bagunça e faz barulho. Nossa senhora, mas é muito incrível. Porque a gente vai subiando e conversando com eles e as imitam direitinho. Eles imitam cachorro chorando, eles cantam. Ai, gente, é muito fofo. Ó. Ai, que bonitinho. Ai, que fofo. Meu meu tá aqui também, né, meu? Ela tá suinando. Olha o jeito que a barriga dela tá. Pai, será que tá vindo cachorrinho novo por aí? Ué, Camila, até o doutor Douglas tava perguntando a gente, né? Ah, é? Gente, quero mandar um beijão pro doutor Douglas, pra família dele, pros filhos, pra esposa, pra toda a família aí em geral. Muito obrigada pelo carinho. Gente, conversei com ele há um tempão, esse dia pra trás aí no WhatsApp. Ele me mostrou nos cavalos dos filhos dele. O filho dele compete e... é vaquejado que chama, não é? Ah, prova de laço. Prova de laço, isso mesmo. Prova de laço, ele faz prova de laço e ele tava me mandando os vídeos. Gente, meus parabéns pra você, viu? Arthur, um beijão pra vocês aí, todo mundo, que vocês continuem sendo essas pessoas incríveis que vocês são. Muito obrigada pelo carinho. Um especial também pra... Dona Rosângela e pra toda a família, viu, gente? Fernando, o Carlinho, a Aline, a Aline, a Letícia, a Rosângela, a Dona Noemi, Nadir, o Seu Antônio e a Rosângela. E a menininha lá, a... E a Lorena! Lorena, beijão pra você também, viu? O comedor de maionese. O Carlinho. O Carlinho. Meu amigo é o maionese. Isso. Gente, beijão pra vocês. Muitíssimo obrigada pelo carinho. Tá. Pai... Ah, não. Tá chovendo com os outros. Olha o tanque dele, ó. Peraí, deixa eu só lavar minha mão. Puxa, dá pra fazer requeijão com borra? Ó. Sabe que é o orgulho natural? Ah, você quer dizer que dá pra usar pra fazer. Então você já contou a receita. O quê? Você vai aqui contar depois, ó. O requeijão, então. Eu falei? Aham. Oh, meu Deus. Você é sosse, hein? Gente. Guarda o segredo. É o requeijão que tantas pessoas pediram. Tá, eu vou comentar com o pessoal, que muitas pessoas nos comentários, e a gente tá perguntando já tem um tempo já, que receita que eu tava querendo, gente, sei lá, 80% das pessoas falaram que era requeijão. Então quem falou requeijão aí, ó, acertou de primeiro. Parece que esse orgulho natural, o cream cheese. E tá um cheio bom, não tá cheirando azedo? Não. Tá um cheio de requeijão mesmo. Isso mesmo. Viu? É disso daqui que eu perguntei pra minha mãe, se dá pra fazer do moreno e do branco. Pra quem não sabe, nunca viu, pessoal, é... Existe do moreno e do branco, viu? O moreno tem um... Eu acho que fica mais gostoso, gente. Não sei porquê. Não é aquele requeijão cremoso. É um requeijão de cortar. Já ouviram falar aí o pessoal que não tem muito costume? Deixa aí nos comentários. Se você ainda nunca ouviu falar, nunca viu, não sabia que conhecia, você vai ver hoje, nesse vídeo. Então fica até o finalzinho pra vocês conhecerem o requeijão da roça. Esse requeijão é bom, gente, que no dia que você faz, você coloca no frigideiro, tacar açúcar, tacar açúcar. Prepara um café da origem assim, ó, no capricho. Gente, fica bom demais. E o faço aí na casa de vocês? Oi? O primeiro passo aqui, ó, é separar a coalhada do soro. Deixa eu mostrar pro pessoal. Aqui é a coalhada. Como a gente tá sem porco, a gente não colocou porco pra criar aqui ainda, a gente vai descartar o soro, viu? Esse soro aqui aproveitaria, beleza, pra alimentar os porcos, se fosse o caso a gente teria. Além de ser muito saudável pra eles também, né? Sim. Parece que o pessoal colocou nos comentários outra vez, que usa o soro, né, pra outras coisas. Aham. Verdade. Já me falaram várias vezes pra gente usar pra fazer receita, essas coisas. Mas a gente não tem esse costume aqui na nossa região não, pessoal. Pelo menos nós não. Então, vamos deixar pra outro dia, né? Vamos sentar a pedra. Calma, gente. Mas tem que ser acampo com a coelha. Peraí, não, peraí. Peraí, solta, solta. Fura ela. A massa tá caindo. Pois é, vai lá e fura ela. Solta aqui. Pode ir, aqui não cai não. Fura o quê? A massa? É, fura a massa com a coelha. Olha o jeito que tá a massa aqui. Hã? A massa só tá aqui na porta. Já? Não vou puxar ela com a coelha, ué. Vai com a mão mesmo. Peraí. Eita. Pai, calma. Meu Deus do céu. Vamos pegar vazio e separa. É, gente. Meu pai é doido. É doido e ainda bebe, né? Ah, bebe, hein? Beba água, suco, copo. Tereré. Tereré. Mas tereré meu pai tá fraco, viu, gente? Hoje eu fiz e eu não quis beber de jeito nenhum. Depois do almoço, assim, hein? O meu almoço foi agora pouco, né? Eu não almocei direito, não. Então eu bebi muito tereré. Eu devo ter bebido um vídeo tereré. Vira, vira a bacia, o sabor. Vamos dar ela aqui, eu vou arrumar. Não, quanto mais o soro você tira, menos você vai gastar leite pra lavar a massa. Então espreme essa massa, mano. Não, não precisa espremer não. É desse jeito mesmo, né? Pode esprejar na bacia agora. Esse já é o futuro requeijão, né, Camila? Isso. Ó. Quem for nosso vizinho aí tiver um doce de leite, quiser fazer doação pra nós... Você doa o requeijão? Um pedaço. Aí vocês dão um quilo de doce pra nós, né? Acho que vai dar pouco. Pouco? Cinquenta ali de leite? E pessoal, pra formar essa... Ai, que susto. Essa coalhada aqui, vocês não precisam colocar coalhante, nem vinagre, nem limão, né, pai? É natural. A fermentação natural. Não usa química nenhuma, né, Camila? É. Isso aqui é um produto artesanal e natural. Com certeza. Você não quer ficar de carro pra você mostrar ali, não? Ué, não tem como eu passar aqui, né? Vou ficar do lado do sapo aqui, gente. Tem muita coalhada aqui agora. O trem aqui tá escorregando, né? Vamos lá. Não posso largar a primeira aqui, que ela vai cair. Um boiadeiro pra um caralho. É de boa, hein? Eita, eita, eita. E olha como que já tá aqui, ó. Pessoal, essa peneira aqui, vocês sabem pra que os antigos usavam ela? Deixem nos comentários. Ela tem várias serventias. É pra catar feijão, pra usar pra fazer requeijão, pra arrumar atrás da porta, pra espantar vento forte. É mesmo. Não é atrás da porta, é vira, manda pro lado da chuva. Ah. Ué, e minha mãe fala que é atrás da porta? Não, atrás não, debaixo da porta. Ah. Mas essa aqui não é original, não. Ela tem que ser, aqui tem a cruz. Ah. Mas essa aí tem. Ah. Aí, chega. A senhora gerou no leite. E meu pai falou que tinha pouco. Ah. Se brincar, não vai ter que ir no laticínio se comprar um leite. Vai cair aqui, ó. Pra não comprar um leite de leite pra lavar essa massa. Ai, é. Deu muita. Se tiver até lá de 50 litros, tinha que encher a catinha? Eu gosto de fazer o tempo fartoso. Exagero. Exagerado. Exagerado, uixi. Jogado é meus pés. Eu sou mesmo exagerado. Será que é o queijo feito assim, ó? Dá coalhada, sem coalhante. Sem coalhante, aquele coalhante? É, você ama essa palavra, coalhante. Nem de uma. Mas não sei. Não é coalhante que fala, não? Não. É coalhante. Coalhante. Eu falo é coalhante. É coalhante. Nós que meninos falam é coalh. Aí quem gosta de ser mais devituar é coalh. Coalh. Levanta rapidinho. Eu vou ter peritinho. Senão tem que ir com o diadu. Senão tem que ir com o diadu. Senão tem coalhada bonita, hein? Nossa, branquinha. Você tem que pegar um açúcar e beber um pouco. Pra beber. Não é bebeia. Quando é daqui a manhã. Amanhã eu fizemos. Nós pegávamos. Quatro dias curtindo aí, ó. Nossa, era gostoso. Não gripava, não espirrava. Não dá dor de barriga? Não. Meu pai dava. Agora hoje, qualquer coisinha que coma, vai a barriga doendo. Como salgado na estrada. Não pode manchar assim, não. Hã? Você tá desmanchando ela. Como salgado na estrada, dá dor de barriga. Hã? Aí. Ela olha que ela fica. É só desmanchando. Não tem erro hoje. Ó, cuidado. Não gava demais, não. Eu aprendi uma coisa, gente. A escola da vida. Nunca gava demais. Porque uma vez, quando a gente morava aqui perto, foi ano passado, em agosto. A gente tava fazendo uma interclasse, nós tínhamos ganhando no vôlei. E eu gavei. Nós gavou que nós tínhamos ganhando. Gente, foi assim que o jogo virou. E nós perdeu. Nós perdeu feio. Eu aprendi a nunca mais gavar, viu? Quando as coisas começam a dar certo. Né, pai? Aham. Ó. Tem sua. E você vira o pano ao contrário, se você vira o pano ao contrário, se você vira o pano ao contrário. Vocês tão gostando, pessoal, do nosso processo aí de fazer o requeijão? Ó o tanto de massa. Deixem nos comentários. E torce pra dar certo, viu, gente? Por favor. Olha aí. Acabar? Ó o tanto de massa que já deu. Meu Deus. Espirrando o treminho. Tem mais? Puxa. 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 Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Não posso perdiçar, não. Agora eu quero ver quem vai ficar na beira da fornaia pra mexer esse tanto de massa. Deixa ela aberta pra escorrer. Sabe uma coisa? Hã? Quem pegou esse tanto de leite que vai ficar na raba da forna. Tá, nega. Vai colocar 50 mil de leite. Nossa senhora. Boa sorte pra quem for ficar. Sorte não existe, mas... Quando escorra aqui pode, sangra no fogo. Então bora, gente. Tem só um cadinho de massa, ó. Dá um seis de queijão. Ah. Ele diminui muito. Ele diminui bastante aí, cara. É. E vai virar um terço, mais ou menos. Um terço. E vai dar isso aqui, ó. Um pouco mais disso aqui. Também acho. Ele dá uns três queijos, tamanho de queijo. Três? É. É quando eu posso usar a forma, né? Pode. É igual eu te falei. Sabe aquele... Aqui em cima do forno. Sabe aquela forma de PVC que o senhor tem? Aham. Usa aquela. Aham. Normalmente eles usam aquelas, né? Ou a forma de queijo mesmo, irmão. Ou as latinhas de margarina, tanto faz. Gente, olha os nossos franguinhos, que agora estão frangões. Tá quase começando a botar as frangas. E os frangos daqui é urgido. Tá começando a cantar já. Olha aí. É que tem um frango de moio, né, Carmen? Aham. Um frango de moio lá. Olha aí que tanto. Aqui tem uns quase do tamanho do bolizo, uai. Aqui tá só uma pequena parcela deles, né? Aham. Tem mais, viu, gente? Olha aí. Daqui um dia é muito vídeo aí, viu? De quiabo com frango. Frango com quiabo e guairoba. Daqui um dia, viu? Fiquem preparados. Nós ficou quase não sem arrumar chocar, né? Pois é. Aí quando nós... Nós falou assim, ah, vamos ficar um tempo sem arrumar chocar. Não, lá na auto-pazenda, eles ainda ali ficou fechados. É, aham, verdade, verdade, foi isso mesmo. E depois, nós... Quando eu resolvi arrumar chocar de novo, nós arrumamos tanto, viu, gente? Graças a Deus. Aqui tem duas chocas. Eu contei antes de ontem, 113 que eu vi. Eles eram 116. Mas a gavião não ia ter pegado, bicho, né? Aham. Mas desse tamanho aqui é 113. Beleza. Tem mais 73 fechados. E mais quantos, sim? E mais a jiboia comeu um monte, que é de uns 40. Aham. Menorzinho. Beleza. Bom, minha mãe tá aqui acendendo fogo. Você pegou isso aqui? Ó. Tem uma sacolinha de papel dentro desse... Que nós vamos fazer aqui, viu, gente? Porque aqui tem... Se o trem começar a apertar demais no calor, tem como nem correr pra dentro, entendeu? Tem mais caminhão. Mas qualquer coisa... É... Tem que fechar essa janela também, porque o vapor vai tudo lá pra dentro de casa. Mas essa casa já é quente, imagina? Ó, vamos ver minha mãe acendendo fogo, então. Gente... Se garante, mãe? Ixi, rapaz. Aqui é o caminho da minha roça. Ixi. Ainda mais que eu sou louco aqui, tá? O povo tá igual eu. Eu tô valendo nada. Ó, ó. Ah, já pegou já. Minha irmã, uma sacolinha também. Ai, ó o vapor. Pegou, gente. Pegou não. Não? Não. Não. Vamos pegar a masquinha. Vamos pegar a masquinha. Vamos esperar então, viu, gente? Minha mãe agora tá passando aqui, ó, detergente no fundo do tacho. Mas, família, pra que esse detergente? Por quê, pessoal? Pra quem não sabe, aquela fumaça que a lenha solta, se pegar assim, ó, vamos supor aqui, né? Vamos usar o tacho agora, né? Se pegar no tacho e fica preto. Então, depois não sai, se não passar o detergente. Normalmente usam barrela. Barrela mesmo. Se vocês quiserem, um dia minha mãe pode ensinar, né, mãe? Mãe, eu acho que não sei fazer barrela, né? Não? Sabão? Não, mas não tem sabão. A barrela que fala é feita de sabão. Sabão normal. Ah. Não tem sabão só de alta, que lá não tem o que fazer, não. Ah, então tá. Ah, então, gente, vamos deixar... Que isso, pai? O quê? Se tivesse rasgado, hein? Eu tava gravando. Ah, e eu já senti aqui? Acertou você, né? Ó, então é isso. A gente vai usar esse tacho aí de 70 litros. E essa, rapaziada, é faturenta, né? Com certeza. É a Marilene que você mandou um recadinho pra ela? Marisa. O dia que ela vier cá com o meu canela amarela, vai ver. Com certeza. Agora é o leite, né? Não, é a massa. Não, é a massa, depois é o leite. Opa. Tira o sesquim aqui, se tá com a mão. Vai, vai, vai. Corre, pai, que negócio ali é. Correndo. Deixa eu tropeicar nesse tijolo, hein? Nossa Senhora. Vamos lá. Eu acho que eu exagerei mesmo. Tá até quente a massa. Aí, pessoal, logo em seguida vocês já vão colocar o leite. Mas, Camille, além da massa precisa do leite, aí a gente vai precisar dos cozinheiros de plantão. Vai lá, mãe, explica. Pra que que serve o leite? O leite é pra lavar a massa, Camille. Aí. Pra que que lava a massa? Porque a massa ficou... Quatro dias. Quatro dias hoje, que ela tava na lata, né? Hum. Foi uma coalhada. Aí o leite é pra lavar aquela coalhada. Uhum. E com certeza vai tá com gosto de azedo. Uhum. Lava pra tirar o gosto de azedo. Ah, então pra não ficar com aquele gosto de ácido, vamos falar assim, aquela acidez, gente. Aí esse leite é de hoje, da Morena e da Xuxa, tá? Aí vocês vão jogar até tampar a massa. Ih, velho, corre. Pega. Tô falando que vai ter que ir numa fazenda que tira leite pra... Não, a primeira gasta muito leite, né? E depois vai lavando de pouco em pouco, porque vai diminuindo. Vai diminuindo. Vai dar três lavadas. Três? É. Então tá, pessoal. Aí esse é o processo de fazer o requeijão artesanal na cabeça. Isso. Caseiro. De cortar. Eu, o da indústria, o da indústria, o pessoal pega, eu imagino que tá fazendo no mesmo dia. É. Vai colocando químico, sei lá como é que é. E esse artesanal não, ele tá descansando tem quatro dias. Então, consequentemente, a massa tá azeda, né? É. As bactérias trabalhou aqui, senão pode ficar desmanchando ela. Deixa ela pequenininha. As bactérias trabalhou, né? Aham. E azedou a massa. Beleza. Então, você usa o leite agora, pra quê? Pra lavar a massa. Tá. Mostra esse leite aqui no cantinho, pessoal. Tá branquinho, tá? Ele tá branco. O que é lavar? Como é que vai saber o ponto de tirar? A hora que esse leite vira soro. A massa vai esquentar agora e vai virar soro. Vai virar soro. Aí nós vamos levar o mini tacho lá pro botão de novo. Tudo exagerado. Vai. Tudo de tudo. Pra nós poder lavar e tirar o soro da massa, traz aqui pro fogo de novo, põe outra remessa de leite e assim vai. Não, ele vai pra pôr aqui o tacho, ó. Tira ele do fogo e põe ela aqui, ó. E pra lavar? Põe na peneira, no... Na bacinha e no balde. E pai? Eu vou lá quentar o outro leite, né? Agora, esse soro, ele ferve ou ele só esquenta? O ponto, ele começa a dar uma fervura. O ponto, quem vai contar, é aquele leite que você tá vendo na beirada aqui, ó. Você pode olhar que ali tá o leite, ó. Tá do jeito que põe. Ó, é o leite branquinho, ó. O ponto, quem vai contar a nós, é a hora que ele virar soro. E é nisso. Ele transforma no soro em dois minutos. Ó, que estiver quente, né? É rápido. Eu acho que já ter tomado mais leite, ó, é muita massa. Lava só com esse tanto. Eu acho que pode deixar só com esse aí. Vai gastar quatro lavados. Então é isso, pessoal. Quando tiver começando... Acho que vai ter que socorrer no vizinho, buscar o leite. Quando começar a virar o soro aí, nós voltamos com vocês. Pessoal, foi prazo de, sei lá, 20 minutos? Uns 15 minutinhos. Uns 15 minutos, mais ou menos. E, ó, como que já tá nítido, já que virou soro o leite. Não existe mais leite aqui. Agora é a massa e soro, tá? Não, é tirar, né, cara? Bora. Vamos tirar aqui agora, então. Nossa, melhor ter que ver se tá a falar, não. O romelo ali, ó, no pedaço de planta. De longe, tá não pra ver, né, pessoal, o soro. E, ó, é tanto que o fogo tá violento. Nossa senhora. Ai, ai. Se uma brasa desce, tu fiar nos meus braços, já era. Posso doar meus braços. Agora é a grande hora de colocar, é, tirar o soro da massa. E olha aí como que fica. Tem um docinho meio grande, né? É, tá bom. Tem um copinho ali mesmo, não achando o bisqueiro? Nossa senhora, gente, né, vai. Vai demorar umas meia hora pra fazer isso. Por isso que é artesanal, Camila. Porque tem uma hora mesmo. Na indústria é tudo rápido, né? É, coloca conservante, formol. Muito leite, muita massa. Tá um cheiro muito gostoso já, você tá sentindo? Não. Já tá um cheiro já que eu tô próximo aqui. Tá cheirando requeijão? Já tá com cheiro leve de requeijão já. Aqui, ó, esse copinho aqui, a minha, ó. Agora, quanto mais você tirar a massa aqui, menos leite você vai gastar pra lavar a segunda vez. Então tá. Eu não tenho outros corredores, não podia tirar. Pega a peneirinha, olha. Essa aqui? Mas não passa, não. Não, a outra, a de coar suco. É fina. É ruim, né? Nem escorredor. Mas é porque tem tupi de massa, passa a mão em volta. Você pode causar, e se não for terminar, você precisa ficar longo. Então tá, gente. Até daqui a pouco. Gente, agora chegou a hora, ó, meu pai, mas a minha mãe já separou a massa do soro e olha como diminuiu. Metade, né? Nossa Senhora, viu? Ó, tirou bastante, viram? Então, e agora vai colocar o leite. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aí, ó, se arrumar mais leite, lava o mió, tá vendo? Aham. Será que tu busca mais não, né? Quero. Mais leite? Não. Não precisa não. Tá bom? Tá bom, pode esperar esse aqui. Agora é esperar apurar de novo. Isso aí. Então, bora esperar de novo, pessoal. Dá uma apurada. E eu já tô vendo o requeijão pronto, a gente já fritando ele, já. Nossa, já tô vendo, já. Hum, é bom demais o requeijão, né, pessoal? Cês gostam? Deixa aí nos comentários. Quem aí já experimentou? Quem ainda não experimentou? Se tiver a oportunidade, faça. Pessoal, olha aí. Deixa eu mostrar pra mim. Já deu bastante soro, já. E agora os meus pais vão pegar o tacho e colocar naquele mesmo lugarzinho. Enquanto eles vão, escuta só os periquitos nas mangas. É, calou. Olha aí os gancinhos, gente. Tá vendo eles? Que fofos também. Aí agora... Ó. Dá licença. Dá uma misturadinha, mãe, pro pessoal ver. Gente, cês pensam o cheiro que tá. Tá vendo o soro separado? Uhum. Mais uma lavada agora, vai ser um fechamento. Uhum. Aí agora, ó, vai tirar... Porque é o mesmo processo que a gente mostrou pra vocês. tá? Separa o soro da massa. Vai separar o soro da massa. Gente, olha o tanto que eu tô fazendo. Olha o tanto de manga que tem no chão. Os meus pais sopraram ontem de manhã. E olha o tanto de manga que tem no chão já. Olha o passarinho. Estou escutando as abelhas também, gente, nas mangas. Aô, nós é privilegiado mesmo, né, gente? Escutaram os pavão gritando pra vocês? E olha, pelo menos tem umas nuvens no céu, né? Não tá aqui as nuvens não, mas pelo menos tem nuvem. Hoje, na hora que eu acordei, que eu gravei pro Facebook cedo, não tinha uma nuvem no céu. Ela tava lisinha, nem véu de noivo não tinha. Pra vocês verem como que tá a situação. E aí, gente, o que vocês estão ardendo aí? Ué, eu já lavou duas vezes, Camila. E ela já deu ponto aqui, ó. Tá vendo aquelas linhas ali, ó? Calma, deixa eu cruciar. Olha lá, já estão as linhas ali, ó, na massa. Aqui lá é a liga dela. Cadê a cuia, né? Deixa eu ver aí, deixa eu ver se consigo mostrar, retratar pro pessoal aí, ó. Cadê o liga já? Tá vendo? Ó, ó, tá vendo? Olha os fios, ó. Ó, ela já deu ponto. É só colocar no fogo agora e queimar a bicha. Beleza. Olha lá no pano, ó. Aí, ó, grudou no pano também, ó. Ela tá grudando no pano, viu? Tá. E diminuiu 80%. Ela diminui mesmo. Diminui bastante. Na lavagem, né? Uhum. É normal. Lavar minha mão. Então é isso, agora é só colocar a manteiga. Agora é colocar a manteiga e temperar, né? Uhum, com sal. E partir pra parte pesada agora, Camila. Que? Que é misturar. 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 Gente, então agora meu pai vai colocar aí a manteiga. E a manteiga do leite mesmo, viu? Esse aqui vai fazer ela ficar moreninha, Camila. E deixa quentar bem. Uhum. Vou esperar a Samanta saber se quer que coloca mais. Tá. Aí tem que esperar ela derreter. Tem que esperar ela derreter. Uhum. Igual uma margarina. Ó, matou. 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 É bom em conta disso. Porque aí você aproveita a manteiga pra fritar. A própria manteiga do leite. Pra fritar a massa. O requeijão fica bem moreninho, né, Camila? Isso. E aí fica mais natural ainda, né? É. Porque aí você não usa nem gordura, nem óleo de cozinha. Nem margarina. Tá. Uma margarina pra fritar é pra gente fria. E a gente tá derretendo, ó, gente. Derretendo bastante. Olha a reação química já reagindo. Não vai muito forte, não. Vai que vai quer dizer pra não espirrar. Olha aí. Hum, que cheiro, hein? Então. Que cheiro é esse? De requeijão. Margarina. É, de margarina. Que cheiro é margarina, manteiga. Ó. Derreteu, Divane. Corre. Derreteu, Ney. Aí qual que é o ponto pra você explicar pro pessoal? Pessoal, quanto mais a margarina derreter, a manteiga derreter e ficar mais queimadinha, mais o seu requeijão vai ficar moreninho, tá? Você pode deixar ela assim, colocar a massa que vai ficar branco. Ou você pode deixar ele mais moreninho, que a gente vai fazer assim. Mais moreninho, com gostinho mais defumado, né, pai? É, um gostinho de roça mesmo, né, garota? Isso. Essa mãe vai deixar quentar bem. Acho que pode arrumar mais. Manteiga? Uhum. Parece um brigadeiro. Ó. Tá, mesmo a margarina você derrete no fogo, né? Mas não esquece daí, tá mais grossa. Tá. É porque ela é natural, né? Ah, pode deixar ela queimar agora. Então é isso, vamos deixar ela queimar bastante, ficar bem douradinha, né, mãe? É, pode deixar, tem que mexer nela. Então tá. Pessoal, olha aqui, ó, como que já tá roscado aqui. Vou formar o sal, né? Pode. Preste aí a pedra. E o sal é a gosto, gente. É, o sal aqui é a gosto, também. Arruma o sal tanto que vocês acharem que dá certo, gente. E tá num cheiro. Tá bom, né? Sabe aquele cheiro quando... É. Sabe aquele cheiro que quando você coloca queijo na... Na chapa? Peraí, gente. Calma, não, não. Tá que cheiro, né? Vai, 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 coloca. E agora é misturar. É. Olha aí, gente. Fica bem amarelo, vocês tão vendo, né? Tem que dar? Não, tá deixado. Vai, tá dando liga? Tá, agora a menina dá liga, Calma. Segura aqui, ó. Dá aí, agora. Tira lá no canto. Tá terminado, né? Tá. Agora é que começou na hora, Calma, ó. Ó. Estica pra cima. Não, tá bom ainda, não. Tem que mexer mais. As vazias estão no jeito? Olha aí, gente. Tá ali, Calma, começando. Ó. Vou mostrar todo o processo pra vocês. Era pra ser uma tentativa, mas acertamos, ó. De cheio. De cheio. Ó. É porque hoje o volume foi grande, né, Calma? Foi. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti, ó, Pai. Seja louvado. E glorificado sempre. Sim. Aca a família tem mais peso, tá vendo? Ó. Querendo. Tá bom ainda, não. Não tem se me moer, tá vendo se eu filmo a mais sal, não? Oxi. Cheiro. Não, é o que mais gostoso. Tá? Tá. Aí, ó, só pro pessoal moer a boca aí na em casa, né, Camila? Isso. 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 Aca não vai ter que pôr um pouquinho de farinha de trigo. Pra livre? Pra livre. Tem isso? Tem. Vou mostrar. É, mas tá mudando. Tá mudando. Tá mudando. Entrar a gente deixa no jeito. Já tá desgrudando no fundo da panela já. Lembrou do ponto aí, ó. Uhum. Pode mexer nele. Às vezes eu dali pra você filmar farinha, né? Pra ficar mais linhão. Vai, ó. 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 Vou pôr o marco do meu rosto aí. Eu dei a sua ideia pra me ver. Não, vai ter que pôr farinha. Dói, hein? Só um pouquinho. É só um tiquinho. Põe. Põe, é. Mistura se não é pelota. Não, não é pelota. Não, não é pelota não. Pode mexer. Ah, gente. Dá muito valor em nós, viu? Nossa senhora. Dá muito valor no leite, Camila. Ó, ó. Não. Eu tô falando. Olha aqui. Nossa senhora. Meu olho. Com certeza. Tem alguma farinha que você ganha? É. Com o pessoal pobre? Com a capa, Camila. Deixa, deixa, deixa. Ó, acumulou a farinha. Agora ele mudou de... E não deu não. Deu não? Eu acho que é o tempo aqui, não? Não Eu tava com ele pra mais, não Não Três meses de molho agora Pesou nele? Maca tá farinha, né? Tenta levantar então, agora Ele não vai dar aquela liga não Não, ele não vai dar liga Aquele dia foi rápido Apesar que demorou nós mexendo Mas ele já deu, ó Mãe, agora mostra o pessoal No fogo Ó Tô mandando uma rapa bonita Eu deu, Camila Então Vai, pode misturar Vai tirar, Camila Tá Um pouquinho de tijolo Na sombra Agora não precisa ficar misturando, não Não Agora só colocar nos vasos aí E vigiar esses pintos, né? Vigiar Agora minha mãe vai guardar nos pote Ó Vou fazer uma prova aqui pro pessoal De casa Rapa, hein? Tá bom? Muito bom, né? Olha aí Aí vocês armazenam do jeito que vocês quiserem, viu gente? Pessoal, vocês estão gostando ainda da receita? Deixa aqui nos comentários E olha como ficou bonito Olha aí Já deu quatro potinhos, hein? Acho que vai dar uns... Sei lá Quase uns oito, né? Oito É, uns oito, nove Pode Ficou delicioso Ficou bom mesmo? Aquela azedinha no ponto, requeijão Não com gorduroso Não Ficou salgado? Não Sal, muito pouquinho Sim Que é o importante Deixar pra rapar? É, ué, pai Que pergunta, hein? Vamos usar ele aqui atrás Olha aí Que delícia, hein, gente? Nossa Nós que estamos aqui Rendo água na boca Olhando Imagina o pessoal que está em casa, hein, Camila? Então Vou fazer muita figa em vocês, viu, gente? Ó E deu quantos, mãe? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Faça aqui Ó Oito vazio E aí, mais ou menos, tudo no tamanho padrão mesmo Tá, vai Pode pegar a coiazinha, vai rapar Ó Se não a figa não está completa, né? E vai É claro A minha já está pronto, do jeito Ai, ai Olha aí, gente Outro embão, hein? Vamos lá buscar as colheres agora Pessoal, vocês também já fizeram isso aí, ó Na infância de vocês? Ou até hoje, quem aí ainda faz? Olha aí, que rapa Vocês preferem a rapa ou o requeijão mesmo? Me conta aí nos comentários Aí gosta, hein? Na rata Hum Ó Agora a gente tem que esperar esfriar E depois a gente volta com o pessoal pra cortar Pode ser? Uhum Então tá, pessoal Daqui a pouco a gente volta com vocês então, hein? Pessoal Os requeijões já endureceram Daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês aí, ó Picando Como que ficou Sobrou uma rapa na guardã mesmo Que é bom demais É isso aqui? É Ele é mais pequeno Agora é só usar o café, né? Vamos lá Só fazer Uau Olha isso Olha a cremosidade desse requeijão Não ficou bom, hein? E ele tá meio morno ainda, né? Tá Não inseriu ainda Tá vendo? Uhum Ficou só algum pedacinho de rapa, cara Foi Esse aqui mesmo, ó Todo jeito que nós queríamos, né? Rapinha Ó Não precisa fazer o teste Eu iria fazer o sacrifício primeiro Também Pra você Hum Se eu desse Se eu desse quando passar debaixo da mesa Eu passava Vou passar Nota 10 pra vocês, hein? Obrigada Por vocês não? Não fiz nada? Eu gravei pro pessoal Muito bom Muito bom Nota 10? Hum Gostoso Olha aí Esse é bom Eu tenho que comer mais pouco Aí, cara, meu seu Não, não quero não Obrigada Vai comer, né? Pensa que não encheu de rapa, né? Olha aí, gente Não ficou moreninho Do jeito que nós queria Nem nada Mas tá ótimo E renderam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 potes Bem grande, ó Hum Só café, agora Eu acho que só podia comer mais pouco Porque tá bem longe a cidade Pra te levar Hum Só esquenta aquilo ali, oi Você quer? Hum Não, não esquenta não Eu tenho Não Esse aqui é bom Mas eu vou comer um vazio dessa Vou comer Não sentado Mel Você tá sentindo o cheiro? Você veio Olha como ele já tá ficando bom Gordinho Eu não sei não Mas esse é adeus Pela oportunidade mais uma vez, Gabi Com certeza Pela fartura de leite E do Osaka É só a gente ter coragem Pegar e fazer, né? Isso E por ter dado certo também, né? Eu vou ter dado certo também, né? Mais ou menos Ah, gente, eu não vou resistir a essa tentação Vou ter que comer Oito vasos de cerveja Não tem que pedir queijão Ou mais E é caro, gente Um treino desse Porque eu acho que ainda vai vender Não Vou vender tudo pro bucho Deixa eu vender um potinho comigo E ganhar muito dinheiro, hein? Pode Pega um café lá e Então tá Bom, então é isso Graças a Deus Tive a oportunidade de fazer Agradecer a Deus E meus parabéns pra vocês aí Achou, não, achou, não E você também Obrigada Gravou Moçou pro pessoal Com certeza Obrigado, pessoal E por ter carinho com a gente E que assistiu até o final Olha, pessoal Quem quiser fazer aquele requeijão Tirar uma renda extra Façam aí, viu? Porque é bom demais Tá? Tchau, gente Tchau, gente E tchau, pessoal Beijão pra vocês Muitíssima obrigada pelo carinho Até o próximo vídeo